Eres tu O que mais quero na vida Sou de ti como é a luz do sol Donde quiera que estés, prenda querida Que há de falar, teu coração, de nosso amor Donde te haia sabor, que não contestas Con quem te andas passeando de la mano Corazón, corazón Por quem me deixas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Música Donde te hayas amor Que no contestas Con quem te andas passeando de la mano Corazón, corazón Por quem me deixas Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando Que no ves que me estás despedazando